Olá Fláte Amores, eu clamo meu óbvio, esse tá no tom. Gente, vocês já viram aquele meu ursinho ali no fundo? Tá muito engraçadinho, né? Eu tenho a ideia de contar da criança, então eu vou deixar ele ali. Depois eu vou botar umas flautas aqui, doce, aí... Nesse negócio aí, ó. Aí eu vou dar um jeito aqui, vou comprar um tripézinho, porque tá colocado aqui num talco, um negócio de talco. Então, esse louvor é engraçado, parece que a introdução e a estrofe estão em tons diferentes, mas tá tudo no mesmo tom, só que dá uma diferenciação, uma quebrada no acorde que eles estão fazendo. A introdução não é o que tá tocando, é uma simplificação, mas dá pra pegar a melodia principal. Não, deixa eu ouvir de novo aqui. Que som vazado. É igualzinho em Jesus que entronizamos, na hora que eu ouviu eu lembrei. Quem teve essa lembrança? Mas é ao contrário. É porque eu fazia isso, tipo variações, junto com a melodia principal. Eu acho que é nesse mesmo, mas enfim. Tem alguma lembrança de novo, um outro novo aí. Dá pra pegar, então dá pra fazer a melodia principal se quiser. Porque às vezes você vai tocar numa igreja e a pessoa fala Mas nessa melodia não, essa partida tá diferente. Problema nenhum você fazer a melodia principal, caso precise, tá bom? Vamos lá. Agora eu já acostumei, é porque eu tinha escutado a primeira vez? Eu achei estranho. Eu clamo, eu oro, pelo Espírito que é luz. Eu clamo, eu oro, pelo Espírito que é luz. Eu colamo, eu oro, pelo Espírito que é luz. Pois comigo, Jesus, que não me abandona, nem me abandona. Meu corpo eu oro, pelo sangue lá na cruz. Meu corpo eu oro, pelo Espírito que me envolve. Meu corpo eu oro, pelo sangue lá na cruz. Meu corpo eu oro, pelo Espírito que me envolve. Aí já entra direto também, se quiser fazer. Ou repite a introdução. Aí eu não faria a última nota, se for, quiser fazer. Igual está no vídeo. Aqui a gente tem ligadura, PM, mesopiano, 65 tranquilinho, 4x4, Mi. Aí tem um 2x4 ali. Então você tem que lembrar que no 8 é 1, 2, aí volta para o 4x4. Esse C também representa 4x4. E o C cortado representa o 2x4, se não me engano. Aí tem essa escalinha aí, do nada. É bonito fazer inteiro isso, sem cortar. E que sem a foto está tão vazada igual a minha. O que dizer, sem cortar esse pedaço do Dó, Se, Ré, Mi. Aí tá. Aí tem aqui embaixo no 16, Tanta. Ó, tá vendo que tem um 3 embaixo? Isso aí representa, tipo que as figuras, elas não vão ter o tempo exato. Elas vão ser um pouco mais rápidas, tá? Só aparecem diversas figuras. Esse 3 embaixo representa isso. É a mesma coisa da Kialtzer. Você vai tocar 3 notas dentro de um tempo. Aqui é mais ou menos a mesma ideia. Então, pam, pam, um, pam, pam, um, tá. Aí aqui, ó. Tá, 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 ê. Tá, 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 ê, ê. Nota, tá, 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 pausa. Tá, 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 pausa. Tá, 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 tá. Aí, retornelo simples, bonitinho aí pertinho. Voltou direto. Aí terminou ali. Casa 2, aquela coisa que vocês já sabem, né? Beijo, tamo junto. Qualquer coisa comentem, compartilhem, falem, dêem dicas, solicitem, reclamem. Aquilo que vocês já sabem. Curtam. Beijo, beijo.